Música Autoriza o árbitro Bola rolando está valendo Bola em profundidade Bruno Pacheco Bruno Pacheco Posição legal Mais uma bola longa Que lance de alto nível no jogo A chance Jogou a penarinha de fundo A devolução mais atrás Tira de lá Chegou rasgando Lateral Fez a leitura certinha Roubada de bola Badeu Vai perceber que ele não pega legal na bola Mais uma bola longa Encostou na marcação Vai levando Fez o corte Por um Tris Agora não passou Roger Carvalho Sofre a falta O desmarca Bola em profundidade Levanta o braço A fita Fim de papo No primeiro tempo Já já nós voltamos Já já tem show do intervalo Futebol na Globo Aqui é emoção Bola rolando está valendo Começa o segundo tempo Realmente isso que eu esperava No primeiro tempo Tenta jogada individual Roger Carvalho Acaba desarmado E muita velocidade Aquele que atinge 38 por hora O passe não foi legal não Chegou cortando Fez a leitura certinha A roubada de bola E a falta sobre ele Tira aqui Há um chutão lá pro ataque Agora passa no meio Chance é boa Bateu Gol Sabe de quem É o nome da emoção Frieza Toque preciso Você viu a categoria Na hora de finalizar Chapou Não bateu forte não Bateu forte Você vai chapando Que é mais fácil De escolher O que quer fazer com a bola E é uma pena Porque o jogo Parecia controlado Tentou o passe longo Tenta encaixar um contra-ataque agora A chance Vai perceber que ele não pega legal na bola Tem uma capacidade de finalização Olha só como ele domina Em pouco espaço que ele tem Ele finaliza Despacha joga lá pro ataque Despaixa joga lá pro ataque Aí ele vai recomeçar lá atrás Opa Bateu pro gol Tenta fazer a ligação São os últimos minutos Ergueu a cabeça Procurou a opção Levantou O juiz olha pro relógio Levanta os braços E apita Outras informações do Globoesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção Tenta fazer a ligação